O Pocketbook de hoje traz análise crítica do livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, ou no inglês, Good to Great. Aqui a gente tem as duas versões e você pode escolher a que mais familiarize. Lembrando que a versão americana é a versão de origem, então tem seu benefício em beber na fonte. Esse livro vai te ajudar a entender o motivo pelo qual algumas empresas dão um salto de performance, sobretudo depois de dificuldades, e outras não conseguem alcançar o patamar de excelência. E é isso que a gente vai entender ao longo desse livro. Se você já teve a sensação da sua empresa estar estagnada, se você não consegue se diferenciar da concorrência, ou se você percebe que existem aspectos dentro do seu planejamento estratégico, que podem ser otimizados, então esse livro vai te ajudar trazendo algumas respostas que vão ajudar você a clarear e montar um modelo de negócio que aumente a sua chance de sucesso. Se alguma dessas percepções fazem parte da sua realidade, então esse livro vai te ajudar. Nele, o autor Jim Collins busca basicamente responder a seguinte pergunta de pesquisa. O que faz uma empresa deixar de ser uma empresa boa para se tornar uma empresa excelente? Essa é a grande pergunta. O livro Empresas para Vencer, escrito em 2001, do original Good to Great, apresenta os resultados de um estudo feito ao longo de cinco anos por Jim Collins e sua equipe. Eles identificaram empresas que alcançaram resultado duradouro após anos de desempenho ruim e isolaram os fatores que diferenciaram essas empresas dos seus concorrentes. Então, eles procuraram identificar outliers, o que realmente fazia uma empresa ter um desempenho acima da média. A partir disso, foi desenvolvido um modelo para tornar uma empresa mediana em destaque dentro do seu mercado. E esse modelo é explicado ao longo de nove capítulos nesse livro. Além disso, se esse assunto te interessa, a gente sempre deixa recomendação para aquisição do livro completo, da obra completa, onde você vai buscar muito mais informação de forma mais apurada e detalhada do que vai ser tratado aqui. Jim Collins também escreveu How the Mighty Fall, como as gigantes caem, e foi o coautor do best-seller de negócios Built to Last, Successful Habits of Visionary Companies, Empresas Feitas para Durar. Ele também contribuiu com publicações para Harvard Business Review e Business Week. Então, o cara é uma grande referência no assunto. Esse livro tem um conteúdo perfeito para executivos, investidores e gerentes interessados em transformar o nível da sua organização. E também pode ajudar empreendedores que querem já começar o seu negócio aplicando as melhores práticas e estratégias. Por fim, qualquer pessoa com interesse em uma cultura corporativa, em compreender boas práticas de liderança e técnicas de planejamento estratégico vai poder se beneficiar bastante dessa obra. Então, vamos às ideias principais. Cinco pontos principais do livro. O sucesso depende da atuação conjunto de três fatores. Pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Pessoa, pensamento e ação. Guarde isso que vai ser detalhado nos próximos momentos. Segunda ideia. Os líderes têm papel fundamental na transformação de uma empresa. O papel da liderança. Terceira. A fundação para o sucesso são as pessoas certas no lugar certo. Quarta ideia. É preciso encontrar a atividade ideal para a empresa para que ela, de fato, encontre o rumo da excelência. É o que o autor chama no livro de conceito do porco espinho. Nós vamos explicar mais à frente também. E quinta e última ideia principal do livro. Uma cultura corporativa bem estabelecida é fundamental para a consolidação dos resultados e perenidade, sustentabilidade da empresa. Nessa análise crítica, nós vamos explicar três aspectos que o autor define para uma ótima empresa. Overview sobre pessoas disciplinadas, sobre pensamentos disciplinados e sobre ações disciplinadas. Vamos nessa? Overview do primeiro aspecto. Pessoas disciplinadas. Nessa parte inicial do livro, o autor explica a importância das pessoas na transformação de uma empresa. De fato, isso é relevante. As pessoas são o maior insumo de uma organização e é o insumo capaz de gerar diferencial competitivo. Esse segmento é dividido em dois capítulos. Ele trata da liderança nível 5 e primeiro o quem, depois o que, que nós vamos explicar agora. Falando primeiro da liderança nível 5. Ao contrário do que você imagina, nem todo líder capaz de transformar uma empresa é aquele gerente extrovertido, com personalidade forte e conhecido por todos, praticamente uma celebridade. Na verdade, a equipe de pesquisa do autor ficou chocada ao perceber que os melhores líderes podem ser discretos, reservados e até mesmo tímidos. Collins define as principais características que um líder de sucesso ou que os líderes de sucesso compartilham. São quatro, vamos entendê-las. Primeira delas, são modestos e humildes. Segundo, focam mais no sucesso de sua equipe do que no seu próprio sucesso. Afinal de contas, eles compreendem que o sucesso da equipe de um líder é o sucesso do líder. Terceiro ponto, são inabaláveis. E quarto, sua ambição é voltada para os objetivos da empresa e não pelo crescimento pessoal. Então, o líder de sucesso é humilde, é modesto, pensa no benefício da sua equipe em detrimento do seu benefício próprio, pensa no sucesso da empresa em detrimento do seu sucesso próprio. De acordo com o autor, um líder nível 5 é um indivíduo que combina extrema humildade pessoal com intensa vontade profissional. O segundo ponto relacionado a pessoas é primeiro quem e depois o que? Provavelmente você já ouviu falar a frase, as pessoas são o maior ativo da empresa. Eu mesmo falei agora há pouco. Ela faz muito sentido, já que a valorização dos colaboradores é essencial para um sucesso de uma organização. No entanto, o autor acredita que essa frase está incompleta. Por isso, ele faz uma pequena, mas fundamental mudança. Segundo o autor, as pessoas certas são o maior ativo de uma empresa. Não apenas as pessoas, mas as pessoas certas no lugar certo. A pesquisa conduzida por Jim Collins revelou que as empresas que elevaram seu patamar montaram sua equipe dos sonhos, quem? Antes de olhar e antes de tomar as decisões estratégicas, o quê? O autor faz uma metáfora com o ônibus. Primeiro é preciso colocar todas as pessoas certas dentro do ônibus, e depois tirar aquelas que não se adequam para só assim começar a dirigir o veículo. Vamos ao overview do segundo aspecto, pensamento disciplinado. Com a equipe ideal a bordo, o próximo passo para tornar uma empresa excelente é trabalhar na mentalidade dos colaboradores. Esse segmento do livro fala da necessidade de ser realista e explica que o autor chama de conceito do porco espinho. Continue comigo que você vai entender tudo. Seja realista, mas nunca perca a esperança. Collins enfatiza a importância de ser brutalmente honesto quando encontrar uma situação difícil. É preciso aceitar a realidade para conseguir superar os desafios que aparecem. Pensando nisso, o autor sugere algumas dicas para lidar com situações difíceis. Vamos nas dicas. Como líder, envolva seus colaboradores com perguntas. Faça com que seus colaboradores possam sugerir, refletir e analisar criticamente as situações que são apresentadas. Use o diálogo como uma estratégia principal para analisar o problema. Converse, estabeleça comunicação. Duas cabeças, três cabeças ou quatro cabeças pensam muito mais do que uma apenas. Ouça opiniões de todas as partes envolvidas no processo. Assim, você vai conseguir compreender o impacto de uma decisão em outras áreas e como outras áreas podem contribuir também. Construa mecanismos de alerta capazes de identificar problemas emergentes. Ou seja, identifique pontos fora assim que surgirem e bloqueie imediatamente os problemas assim que aparecerem. Nunca forneça falsas esperanças às pessoas porque isso vai desmotivar. Então, falando de pensamento disciplinar, uma coisa muito importante é ser realista e também nunca perder esperança. Esperança está muito relacionada ao grau de realidade que você dá em um determinado objetivo ou em uma meta. Metas muito audaciosas geram perda de esperança justamente porque acabam perdendo também o toque de realismo. E essa é uma questão muito importante. Ainda sobre pensamentos disciplinares, o autor traz o conceito do porco espinho. Baseado em uma fábula grega, Collins define as empresas excelentes como porcos espinhos. São criaturas simples que sabem fazer apenas uma coisa e focam especificamente nessa coisa. Já as empresas que não alcançam um patamar de excelência são definidas pelo autor como raposas, cheias de destreza e capacidade, mas sem consistência e foco. E aí, o que você prefere na tua empresa? Ser raposa ou porco espinho? Isso é muito importante à medida que você encontra o foco da tua organização, você consegue de fato ser excelente e essa é uma restrição das empresas que realmente alcançam um patamar de excelência. Em outras palavras, as empresas de sucesso se concentram no que é essencial e ignoram tudo aquilo que não traz resultados sustentáveis. E para aplicar esse ensinamento, o autor explica que o mais importante é identificar no que a empresa é capaz de ser melhor. Partindo para o overview do terceiro e último aspecto, ações disciplinares. Por fim, o último aspecto do modelo trata da maneira como as ações devem ser realizadas dentro de uma empresa como aspiração de ser bem sucedida. Essa sessão do livro é dividida em duas partes, nomeadas cultura de disciplina e aceleradores tecnológicos. Vamos à cultura de disciplina. Jim Collins acredita que a construção de uma cultura faz com que pessoas disciplinadas tomem ações disciplinadas, sempre com o objetivo de manter a empresa excelente na sua atividade principal. Uma equipe bem montada facilita a criação de uma cultura corporativa excelente, pois os membros estão mais bem alinhados com a visão e os valores da organização. Para criar uma cultura, o autor sugere algumas práticas. Vamos a elas. Primeiro, evite burocracia. Segundo, permita liberdade e responsabilidade. Isso inspira criatividade e maior esforço dos colaboradores. Terceiro, foque no conceito do porco espinho. A sua atividade ideal é a chave para o sucesso. E quarto e último aspecto para a implantação de uma cultura disciplinada. Crie uma lista do que não deve ser feito. Isso garante que as pessoas não percam tempo com atividades irrelevantes. Ainda sobre ações disciplinadas, o autor trata dos aceleradores tecnológicos. Nos dias de hoje, é impossível uma empresa ser bem sucedida sem contar com o auxílio da tecnologia. Mas isso não significa que você deva adotar qualquer novidade e inovação que surge no mercado. Muito pelo contrário, muito cuidado. Collins explica no livro que as melhores organizações sabem estudar as tecnologias recentes e procurar por aquelas que se adequam à sua atividade principal. Mais uma vez, o conceito do porco espinho entrando em ação. De acordo com o autor, depois de identificada a inovação, uma empresa excelente consegue ser pioneira na aplicação dessa tecnologia, criando uma nova tendência para o mercado. Legal, passamos os três aspectos, mas como eu posso aplicar isso na minha vida? Com a análise do livro Empresas Feitas para Vencer, é possível perceber como os líderes são influentes na jornada pela excelência. Tudo começa por práticas eficientes e envolventes da liderança. Também fica evidente a importância do conceito do porco espinho que define a atividade na qual a empresa deve focar para ser mais bem sucedida dentro da sua realidade. E por fim, fica clara a relação da cultura corporativa bem estruturada com o nível de excelência de uma organização. Pois é ela, a cultura corporativa, que vai definir as diretrizes a serem tomadas no cotidiano de uma organização. Se você gostou desse livro, desse bate-papo, dá o seu feedback nos nossos canais de comunicação. Vai ser uma grande satisfação estabelecer essa troca de conhecimento. Lembrando que no nosso artigo no blog estão disponibilizados os links para a aquisição da obra completa, tanto em português quanto em inglês. Se você curtiu esse conteúdo, deixe aí o seu feedback. Se tiver alguma recomendação de livro que ainda não está na nossa plataforma, pode ter certeza que a sua sugestão vai ser muito bem-vinda. Tem muita novidade pela frente. É só o começo. Te vejo sempre e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho